Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô devendo pra vocês um tutorial que é como colorir pele negra, porque o outro vídeo que eu fiz eu só especifiquei mesmo pra peles mais claras. E eu disse que eu faria outro vídeo explicando mais pra pele negra, porque muda algumas coisinhas. Muda alguns lápis, mas a técnica é mais ou menos a mesma. Eu vou explicar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo. Mas gente, se você gosta do meu canal, gosta do que eu faço, gosta de aprender a desenhar comigo, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, porque só assim a gente vai conseguir manter esse canal vivo, sério gente. Me ajuda a crescer aqui no YouTube e poder trazer cada vez mais conteúdo legal aqui sobre desenho pra vocês, tá bom? Então se você quer aprender como eu faço uma pele negra, é só vir comigo. Certo gente, vamos começar esse tutorial. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o esboço e depois eu contornei tudo com o lápis cor canela, que vem na caixa de cor da Fábio Castel de 48 cores. Todas as cores que eu vou usar aqui, vem nessa caixa de 48 cores da Fábio Castel. Porém, se você não tem ela, você pode ter aquela que tem tons de pele. Então você vai encontrar tons bem parecidos com os que eu vou usar aqui, tá bom? Então não se preocupe se você não tiver essa caixa de 48 cores. Porém, se você quer o efeito exatamente igual ao meu, aí tem que ser a caixa de 48 cores, tá bom? Depois que eu contornei com o lápis canela e apaguei as marcas de lápis grafite, eu pintei toda a parte onde é pele com canela de uma forma que fique bem fraquinho e também que fique bem uniforme, que não fique muito esquisito, sabe? Tipo, umas partes mais fortes, outras mais claras. Então eu tentei deixar bem uniforme essa parte. E é mais pra dar uma base mesmo, sabe? Depois com o lápis marrom, o comum mesmo, que tem até na caixa de 12 cores da Fábio Castel, eu já fui dando tridimensionalidade pro desenho. Viste como é um pouquinho diferente do quando a gente colore a pele mais clara? Porque a base que eu vou... Antes eu usava o rosa claro pra fazer a base e o canela pra sombrear. Só que agora eu tô usando o canela pra base e o marrom pra sombrear. E aí você precisa ver a referência que você tem. No caso, se você tá criando um desenho, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você só tem que se atentar a... Da onde vem a luz. Porque a parte do rosto onde tem que tá mais iluminado, ou seja, onde você vai apertar menos o lápis, é a parte onde ele tá mais claro. Então você tem que saber da onde vem a luz. No caso da... A referência que eu usei é essa. Então eu sei que a luz está vindo no lado esquerdo ali da foto, do desenho no caso, né? Então essa parte que inclusive eu estou colorindo agora vai ter que ser um pouquinho mais clara do que a parte direita que eu já vou começar agorinha mesmo, olha ali. Então você tem que ficar bem atento a isso, sabe? Geralmente se for uma foto feita em estúdio, pode ser que os dois lados estejam bem igualados. Mas isso tudo vai depender da referência que você tem, tá bom? Ó, como vocês podem ver, eu tô fazendo o lado ali direito bem mais forte, mais contraste do que com o lado esquerdo. E aí, conforme a referência que você tem, você vai colorindo. Como vocês podem ver, eu só usei dois lápis até agora. Eu só usei o canela e o marrom. E eu já consigo todo esse efeito. E assim, é uma partezinha assim meio demorada, porque você vai ter que estar toda hora avaliando pra ver se tá do jeito que tem que ficar. Então, é uma coisa assim que, sabe? Tipo, que você vai ter que estar olhando ali na hora. Não tem muito segredo. Depois até mostrou ali que eu usei o salmão pra meio que misturar todas as cores juntos. Se você quiser, você pode pegar um cotonete e esfregar tudo. Assim, vai deixar mais uniforme. Mas eu não costumo fazer muito isso, não, nos meus desenhos. Porque eu gosto que meu desenho pareça desenho. Mas se você é algo ainda mais realista, então, eu aconselho você a esfumar tudo com o cotonete. Aí depois, com preto, eu já vou fazendo algum sombreamento ali na pele. E também já vou fazendo a sobrancelha. E já vou começando a desenhar o olho. E aí você já tem mais ou menos como é que ficou a pele, sabe? O resto eu nem vou explicar aqui nesse vídeo, porque já tem um monte de vídeo no canal que eu explico como é que eu faço. E esse é mais realmente sobre a pele. Vocês viram que é só quatro lápis. O preto, o salmão, o marrom e o canela. Não tem muito segredo, gente. Ó, agora eu já tô finalizando o desenho, desenhando os olhos. Ó, eu, pros olhos, eu usei só o marrom e o preto. Bem básico. Eu só deixei o marrom ali no meio. Ah, tá. Pra boca eu usei um rosa também, além das outras coisas que eu já tinha usado, tá? Aí depois um branquinho pra fazer um brilhinho no olho. E aí a gente tem o resultado do desenho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha tentado também fazer tudo o que eu ensinei pra você aqui hoje. Dá uma olhadinha no canal, tem outros tutoriais pra você aprender também, se você apareceu aqui de paraquedas. Então tem bastante coisa legal nesse canal, que é só sobre desenho. Com certeza você vai gostar. Até o próximo vídeo e como eu sempre digo, continue desenhando.